Ah, mil lourinhos para comprar isto. Mais cinco mil para aquilo que é que é. Ou para uma dívida que possa ter. O que estás a fazer aí? É nada para mim. Toma-me agora um mosquinho. O que é isto? É uma águinha que estava ali. Não, não é água. Está amarelo. É, é as análises do xixi. Ah, está amarelo e chego mosquitos, Cláudio. Ah, então, mas afinal... Mas então como é esta água que estava aqui? Mas qual água? Esta água que eu tiro desta garrafa. Mas está amarela. Mas está aqui. Isto não é água. É, então não vais que abrir agora mesmo. Ainda bem que não está atrás de nenhum balcão. A água está amarela. Cheiraste. É, então não vais que está fechada a água. Vai sair aberta agora. Então não vais que isto não é água. Ah, então vais que é água com aroma. Olha. 7, 6, 1, 100, 500. Olha, vou comprar a água que bem entendem. Mas água com aroma de quê? É pleno. Quais que eu te diga o nome? Estás-me a perguntar, hein? Ah, então vais que isto não é água. Eu quero água. Mas não há. Isso sacia. Há esta. Não sacia, mas com mais sede ainda. Já cheguei com quatro ou cinco copos. Que exagero. 7, 6, 1, 100, 500. 20 mil euros. É agora. É agora que você vai tranquilizar-se na sua vida. Fica com este dinheirinho do seu lado. O regresso às aulas torna-se mais tranquilo. Se calhar já pensa... Estás a ver? Mas não a ver. Se calhar já fica a pensar nas férias do Natal. Ou se calhar vai visitar a família que está emigrada. Ou eles vêm cá porque os ajuda. Há sempre quem pensa em ajudar os filhos nesta fase. Ai, a minha vida já está organizada. É para ajudar os meus filhos. Tem. É que ligar. Agora fala tu. 7, 6, 1, 100, 500. Tem de ligar. Atenção. Vamos dar 20 mil euros. São 4 mil contos na moeda antiga. É muito dinheiro. Organiza tudo. Setembro. Gastou. Gastou um dinheirão. Gastou um dinheirão. Então vá a 20 mil euros. Se pensar assim. Ah, eu não quero gastar dinheiro. Não há problema. Não gasta do seu. Gasta sempre do nosso. Todos os meses vai a... Isto é um mestre. Sim. Isto é um subsídio de férias gigante. Não, imagina. Se gastar mil euros por mês, isto dá-lhe para muito tempo. Porque são 20 mil euros. Já dá para 20 meses. 20. Gasta mil euros por mês. Eu, se fosse assim, ligava. Ai. Quem é que foi? Quem é? Quem é que foi? Quem foi? Era o quê? 7, 6, 1, 100, 200. Caiu o quê? Caiu. Foi a luz. Então foi o quê? Não foi nada. 7, 6, 1, 100, 200. É para enervar a Sandra, que já estamos quase no fim do ano. 7, 6, 1, 100, 200. 20 mil euros garantidos. O que é que era? Eu, ontem, temos que fazer isto ao gosto. Ele não está a ver. Ai, morre. Não que ele já não tem idade. Eu, ontem, tive uns vídeos que era. As pessoas fingem que lhes está a acontecer alguma coisa. Ou que estão a ser mordidas por uns bichos. E o outro é levado também a ter estas reações. Quando o gosto, daqui a perigo, vamos começar a gritar com medo. Tipo, está alguma coisa a morder-nos. Ah, ok. Para ver a reação dele se ele foge também. Ah, já percebi. Tipo, uma abelha. Sim. Está certo. Ainda não percebi, mas deve ser engraçado. 7, 6, 1, 100, 200. Tchau, tchau. Obrigado.